A União dos Talibãs, que é uma parte de membro da Comissão de Constituição e Justiça, que eles querem transformar um parlamento num palácio com um príncipe e nomear um rei. O que é que acontece? Esse projeto tem um objetivo, é regularizar, reculamentar e regrar o comércio dos ambulantes. Hoje mesmo teve uma pergunta ao secretário de governo, quantos ambulantes tem em TVZ? Como é que vai saber se não tem uma lei, que regra, que regula mesmo? Agora, o prefeito do professor, ele é prefeito do pequeno, do médio e do grande. Não tem essa história de se fazer lobby aqui, como eu estou vendo, para defender somente o grande e penalizar o pequeno que é o ambulante, inclusive vereadores, que na gestão passada ficaram calados quando os ambulantes foram espancados, foram humilhados, jogaram em caminhões como se fossem portos. E eles estão aí defendendo ser contra o projeto. A senhora não retira o projeto, está no bom de ser forçado. Bom, quem comanda é o prefeito do primeiro filho, ou quem comanda é o prefeito de sua. Agora, no momento que ele der a ordem, será feito. Mas eu acredito que não, porque o projeto é um projeto bom, é um projeto bom, com pequeno, com médio, com grande. Eles estão espalhando, por exemplo, que alguém pode pegar uma panca e colocar no centro de Teresina, e aí está legalizado. Não existe isso. Existem normas. Existe um alvará. Existe uma licença. Existe um acompanhamento. Tem um cadastro da Senua. Não é da forma que quer, não. Ou seja, é um projeto que dá direitos e deveres para o ambulante. Não é como eles estão divulgando. Eles estão tocando o terror. Outro ponto. Eles só falam em centro da cidade. Esse projeto dos ambulantes é um projeto para toda Teresina. Eles estão em todo local que for permitido pela Senua. Existe um cadastro. Quem vai dar o zoneamento de onde você pode fazer a sua atividade, exercer sua atividade, é a CIDUR. Não é do jeito que quer, não. Eles estão passando com a opinião pública, que é casa de mães voando. Não é do jeito que quer. Não é, não. Eles estão, de uma forma nociva, passando para a população, um projeto que eu, inclusive, coloquei aqui. Eu digo, me mostram que tem isso. Me mostram que tem aquilo. Eles estão passando de maneira, tocando o Teruco. E aí E aí E aí E aí